Aniversário da Lili, hoje 8 de maio, 5 anos! Dei surpresa, ela tá voltando da escola, que ela foi buscar. E eu montei aqui a mini mesinha, só pra comemorar no dia mesmo, mas a festinha vai ser no sábado. Coisa escondida. Cadê o outro? Meu Deus do céu. Espiões. Chegaram. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Lili! Viva a princesa! Parabéns! Parabéns! Eu sabia que eles estavam aí! Mas por que você falou pra ela, seu Mané? Você viu que ele não falou, caguete? Lili! Lili, vem soprar a vela do bolo! Vem, Lili! Lili, a vela do bolo tá apagando. Vem, Lili. Faz um desejo e sopra. Faz um pedido. Espera, espera. Opa! Aê! Vai ser um negócio? Mamãe, não me dá pra colocar. Espera aí que agora eu vou colocar no pratinho. Muito bem. Mãe, tem caldo? Nossa, que sustento! Pra mim? Ai, obrigada! Tô com ciúme. Passou o susto da Lili, agora estão me ajudando, né? Eles estão numa ansiedade pro aniversário que vai ser no sábado. Ó, já me ajudaram a montar as caixinhas. A gente ainda tá colocando alguns docinhos aqui dentro. Já colocou um pouco e foram eles. Ai, agora... Você tá comendo ou tá colocando aí nos potinhos, dona Lili? Eita, vai ganhar desconto só porque é seu aniversário. Comprei vermelho e preto. Fô do Flamengo, hein? Ai, o que que eu fiz? Comprei esses negocinhos aqui e comprei um adesivo. Ah, fica bonitinho. E preenche a mesa, né? Bom, eu tive mais uma ideia. Eu comprei esses copinhos aqui. Aí eu vou colocar um pouquinho de confete. E espera a Lili. E colocar esses olhinhos aqui por cima. Pra pôr na mesa. E eu acho que vai ficar legal. Estou aqui nos preparativos. As crianças foram pra escola e eu vou tentar fazer uma pipoca gourmet. Eu não mostrei, gente, porque eu tô fazendo tudo experimental. Eu vou testar agora. Eu fiz agora a pipoca com açúcar. Eu faço diferente. Eu não coloco água na panela. Olha o tanto de mel que não estourou. Eu estouro ela normal, como se fosse a pipoca salgada. Depois que ela estourou tudo. Aí eu jogo uns dois... Eu tenho um copinho aqui, ó. Uns dois copinhos desses de açúcar. E vou mexendo em fogo baixo pra caramelizar. Tá bem crocante. E docinho, ó. Tô esperando esfriar. Porque agora eu vou pegar pra colocar o chocolate aqui nela. Mas enquanto isso. Agora eu quero ver meu outro experimento. Se deu certo. É um pseudo pirulito de chocolate, né? Eu só comprei esse chocolate aqui. Cobertura, né? Engoto sabor chocolate. Coloquei na forminha. E bora ver se eu vou conseguir desenformar esse. Ou se vai... Vai ser um pirulito. Ou alguma coisa parecida, né? O pior é que eu não tenho nenhuma dica de como desenformar. Só vou virar aqui. E... Até... Ai, meu Deus! Deu certo! Primeiro... Vai! Uhul! Ai, meu Deus! Deu certo? Deu certo? Ai, que linda! Ai, que lindo! Olha a ousadinha da garota. Já derreti mais um chocolate aqui. Os palitinhos tive que cortar. Vou usar corante. Hahaha! Não tinha roxo. Eu queria roxo. Mas vai rosa mesmo. Ela gosta. Opa! Bora! Não tá indo. Às vezes, a instrução faz bem. Tem que colocar no micro-ondas por uns 30 segundos. Até esse trem ficar assim, ó. Líquido. Agora, deixa eu misturar aqui. Olha! Tá ficando rosa! Olha! Mas tá bonito. Tá ficando rosa! Tinha um acidente. Meu celular não aguentou ver tanto chocolate. Que deu de cara. A situação... Meu Deus! Meus ajudantes chegaram da escola. E estão montando as sacolinhas que a gente vai dar de lembrancinha no final. Linha de produção aqui. Vamos pegar uma coisinha. Acho que já acabou. Na sacolinha foi docinho, massinha... Outro doido! Marshmallow. Tá aberto! Ai, gente... Aí eu aproveitei e fiz isso aqui também com o marshmallow. Comprei um canudinho. Foi mais um canudinho que eu tava usando no chocolate. Fiz aqui. As pipoquinhas eu embalei aqui. Eu ainda vou fazer mais, que essa era teste. Já ia esquecendo de mostrar como é que eu faço. Eu estourei a pipoca normalmente. Ó, usei uma panela maiorzinha. Depois de estourado, eu abaixo o fogo e coloco o açúcar. E agora é mexendo o tempo todo até o açúcar derreter e caramelizar. Terminei de caramelizar ela. Aí eu passei pra essa vasilha. Eu vou deixar ela esfriar pra depois soltar se elas ficarem grudadinhas. Pra vir com o chocolate e o leite lindo. E está faltando um dia para o aniversário. E dessa vez eu fiz aquele... Eu peguei aqueles kits Peg Monte. Então eu busquei lá as coisinhas. Já tá ali um monte. E eu vou montar aqui nessa área aqui de garagem. Normalmente, eu monto aqui nesse quentinho aqui. Mas como eu vou ter que montar antes... Ali pode ventar, derrubar. Não vai ser legal. Vou deixar na garagem mesmo. Olá! A Liz vai enfeitar. Ela está levando o chocolate todo pra cima. Mas aqui vem aqui mesmo. É, não é? O nosso está mais bonito que o seu. Agora enfeita. Vou enjeitar isso daqui. Vai secar. O chocolate não vai grudar as coisas. Vou estalhar, tá? Não, com a mão não. Por quê? Pode pegar a bolinha aqui e tacar em cima. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Vai pôr mais? Vou grudar. Não gruda mais, não. Pronto. O pirulito que a Liz fez. Como é que tá a minha produção aqui, gente? Vai ser lindinho de vocês e vocês nasceram parecidos de quartinho deles. Que o amor mais puro e sincero, não é mesmo? Quando eu te vi, meu coração quase parou. Eu pensei comigo bem mais em ser amor, mas também com um sorriso lindo assim. Que o amor mais puro e sincero, não é mesmo? Que o amor mais puro e sincero, não é mesmo? Que o amor mais puro e sincero, não é mesmo? Que o amor mais puro e sincero, não é mesmo? Que o amor mais puro e sincero, não é mesmo? Que o amor mais puro e sincero, não é mesmo? Que o amor mais puro e sincero, não é mesmo? Que o amor mais puro e sincero, não é mesmo? Que o amor mais puro e sincero, não é mesmo? Que o amor mais puro e sincero, não é mesmo? Que o amor mais puro e sincero, não é mesmo? Ai, finalmente aparecendo aqui, correria Quem viu aí um pedacinho da apresentação dos meninos Estavam lindos Lindos, fala oi Oi Amei a apresentação Quem tá aí? Quem é essa bonita aí? A mamãe Mas a correria agora não para Tipo, a apresentação caiu bem no dia do aniversário E hoje é aniversário da Liz Então, a gente, tipo, já são 11h50 O aniversário tá marcado pras duas horas Chegar em casa, terminar de arrumar as coisas e correr Assim, ficou tudo muito, muito em cima da hora Se não conseguir filmar muito, me perdoem É por conta disso Olha, agora o bolo chegou Que lindo, que lindo, que lindo, Liz Luna A correria foi grande, mas valeu a pena Eu amei Amei, amei, amei Como é que ficou a mesa A Liz tá se divertindo, tá lá na piscina Tem outras crianças brincando aqui de bicicleta E já já o parabéns Mas a mensagem agora é pra você, Liz Lili Mamãe te ama Eu desejo que Papai do Céu te proteja Te guarde Te conserve essa criança linda E amorosa que você é, viu? Mamãe te ama muito Olha a bolinha Bolinha, bolinha, bolinha Bolinha Só tem uma diferente que aquela ali Arrocha Cadê o oi da galera? Manda um oi Festa na piscina Cheio de bolinha Festa na piscina 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 Oi, oi, agora eu cheguei aqui, ai meu Deus, vai pro vídeo, vai pro vídeo, Gael, oi, Crianças pra cá, oi, fala oi, E agora? E agora? Tchau, filho da pata. Peraí, peraí, tira a foto. Aí, tchau. Um dia, um dia, um dia. Tchau, filho da pata. Para, para, para. Aê! Musiquinha! Eu vou comer. Vai comer, bora comer. Peraí. Peraí. Atacar! Luísa!